A Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva é sala de estar de muitos bracarenses há já 18 anos. Vamos então falar aqui um bocadinho da história destes 18 anos de biblioteca. Como é que tem sido este percurso? Tem sido um percurso muito profícuo, muito rico, muito diversificado, muito desafiador e muito desafiante. Nós fomos mostrando à população que a Lúcio Craveiro da Silva era um modelo de biblioteca de leitura pública onde as pessoas podiam vir, buscaram os seus livros, requisitá-los ao domicílio. Essa prática elas só tinham muitas vezes da Biblioteca Itenerante, que existiu anteriormente na cidade e que depois foi descontinuada e a Lúcio Craveiro veio de alguma forma fazer aqui o preenchimento dessa lacuna. E a partir daí foi indo à conquista da população. Foi preciso ir mostrando, digamos, que ao território que existíamos, que existíamos, que tínhamos estes serviços, nomeadamente o empréstimo domiciliar e a possibilidade das pessoas poderem vir consultar também e usar os computadores ligados à internet e que poderiam usufruir desse mesmo serviço gratuitamente. E, portanto, gradualmente fomos também servindo de espaço da internet. Foi um projeto que foi pensado na década de 90. A Universidade do Minho achou por bem avançar com uma proposta de integração de um novo polo de leitura pública, daí tendo também o apoio que à data existia para a construção de grandes bibliotecas em grandes centros urbanos, que era o programa Bibliópolis. Sente que este espaço é uma mais-valia para a nossa cidade, para a cidade de Braga? Eu penso que sim. Porquê? Porque não só nós já temos uma oferta documental muito grande, muito diversificada. Temos praticamente cerca de meio milhão de livros aqui, em depósito, e estão disponíveis à comunidade. E, portanto, já por si é um serviço público, de leitura pública, que é de uma mais-valia para a comunidade. A comunidade valoriza? A comunidade, quem conhece, valoriza. Quem não conhece, não se interessa, nem tem opinião. E é sobre esse não conhecimento, e quem não conhece e não tem opinião, é sobre essas pessoas que nós gostaríamos de continuar, digamos, e para elas continuar a trabalhar. Há potenciais leitores, e esses potenciais leitores, muitos deles até gostam de ler, mas acham que as bibliotecas ainda são bibliotecas... Acham que não têm acesso. Que não é para eles, portanto, não é um espaço ajustado a pessoas que não lêem. Quer dizer, acham que as bibliotecas são só para quem estuda, para quem lê muito, para quem está numa universidade, para quem está a fazer investigação. E aquelas pessoas que, muitas vezes, trabalham em contextos quase de não escolarização, ou que não vêm à necessidade de estarem a serem avaliadas as suas competências académicas e profissionais, não vêm cá. Mas nós estamos a trabalhar para as pessoas que não são leitoras. É a próxima meta que querem atingir. É a próxima meta que nós queremos atingir. E é pelas literacias que nós queremos desenvolver a competência de socialização, a competência social, a competência do saber conversar, do saber estar. Nós, por exemplo, a nossa comunidade de tricô, de tricô e de crochê, é uma comunidade, muitas vezes são pessoas que não lêem muito, mas vêm à biblioteca porque já é um espaço de socialização, onde sabem que podem aprender, por exemplo, a fazer crochê e tricô. E, portanto, este desenvolvimento de competências que não passa, às vezes, diretamente pela leitura. Uma visão nova, se calhar, do espaço biblioteca. Sim. As bibliotecas são espaços de aprendizagem. As pessoas entram, requisitam, leem, ouvem, sentem, conversam, aprendem, convivem. E são espaços de convívio, muitas vezes que nós queremos, são espaços de aprendizagem. E que objetivos é que temos para os próximos anos, para os próximos 18 anos? Desenvolver um plano local de leitura, continuar a desenvolvê-lo com todos os parceiros, com uma metodologia específica, é a nossa ambição subir os níveis de leitura em Braga e temos que o fazer com todos os parceiros que estão em várias dimensões do território.